Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje 2 em 1, tá bom? Trazendo do Darui, do último som dele. Eu tomei um puta spoiler de Game of Thrones. Mas vale muito a pena, mano. Aquele som tá incrível do Jon Snow. E hoje eu vou estar trazendo o 2 em 1 que vai ser Amaldiçoado e o Itadori, tá? E o segundo vai ser Rei, o melhor, mano. Meu favorito. O Rei Sukuna dele também, tá? Então já deixa o like, se inscreva. Vou trazer a primeira do Itadori porque ele lançou mais... Há dois meses atrás eu não trouxe. Eu trouxe a do Satoru Gojo dele, mas eu não trouxe essa daqui dele. E vou aproveitar que ele lançou a do Sukuna e vou fazer esse 2 em 1, beleza? Então sem mais enrolar, bora começar. Esse sofreu, hein? Chega a dar uma dó dele. Olha a Crescente. Foi selado. Olha essa... Muito bom. O que é que é que é uma pessoa de toda morte que eu causar independente do seu trauma? Os tente acham os dedos bravos ao fim de ainda morrer como um herói. Ouve em voz suficiente pra não matar quem ser amado. Depois de um tempo eu tô de volta e de falta de respeito. Na minha presença eu recomendo que seja um elite. E uma defensa que sou pra me jantargear. Se soltar um dedo em mim eu farei tudo o que ordenar. Eu vou ordenar, vou ordenar. Quando um humano vivo aqui vou matar. Então me divida um pouco mais. Mano, essa foto é muito bosta. Nossa, tadinha. Mano, que edição, né? No bar. Olha o grito de fundo, tipo, um instrumentão. Só. Mano, essa música, ó. Navarar, maldições vocês. Negreta do enigma. Não vou sucender a maldição. Não me lembrou muito. Me lembrou muito. Assis. Assis. Perfeito. É, essa parte foi muito foda, mano. Ó, o EP parou nisso aí, mano. O último que é de Jutsu. Ó, o Hakari, tá, tá. Ó, o Hakari, tá. Tá muito bom. Ó, o Hakari. 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 Nossa. Mano, eu não sei nem... Ó. Perfeito. Eu não sei nem o que falar, mano, tá. Simplesmente ficou, assim, uma música completamente completa do personagem. Eu achei incrível. Mano, aqui, ó. Letra, performance vocal, daroo e masterização. É, a voz do Sukuna no corpo do Megumi Marquinho, tá certo? É, guitarras por Hiroto. Ilustração... Enfim, também pela Karen. Pintura e finalização pelo TH, também pelo TH. Legendas pelo Irlão. Então, cara, essa música tá sensacional. E essa parte que eu falei pra vocês, é... Mano, me lembrou muito. Eu pensei que, tipo... Quer ver, ó. Eu vou pegar aqui, ó, pra vocês verem. É bem mesmo, ó. Tá arrependimento. Eu confundi muito. Se for pra todos proteger o preço, eu paro. Eu não vou morrer aqui. Se eu desejo ser honrado. Absorvo objeto amaldiçoado. Essa parte, ó. Não posso ceder a maldição nenhuma. No meu corpo eu carregarei a alma de Sukuna. Até achar cada dedo em que eu morra no fim. Não posso machucar ninguém que for importante pra mim. Então, eu não posso ceder a maldição. Eu confundi muito. Eu achei que era uma referência da música do Enigma. Mas aí eu vim pesquisar. E não é. A do Enigma é Punhos Divergente. Mano, deu um... Eu confundi. Mas não. Não, eu confundi. Eu achei que isso era a do Enigma. Mas não é. Me perdoem, tá? Ainda bem que eu vim confirmar aqui. Só pra ter certeza. Pra não ficar errado aqui. Mas é uma referência da própria música dele. Mas é uma música mais antiga, né? E eu, cara... Eu simplesmente, eu amei. Como eu tava falando. A música, ela foi muito completa. Sabe? Ela foi muito, muito, muito completa. E ele vai contando os detalhes. E tipo, outros detalhes que eu fiquei... Meu Deus! O Epi parou nessa parte da questão do... É... Que o Yuta aparece. E aí ele tem a missão de matar o Itadori. Mas ele acaba sendo aliado, né? Do Itadori. E aí tem a irmã do Megumi. Vai ser salva. E ela é salva. Só que tem outra pessoa habitando dentro dela. Enquanto isso, já um anjo... Um anjo vai salvar o Satoru Gojo. E aí, enquanto isso, também... O Megumi tem um corpo dele possuído também. E, cara... Tipo, essa tem muitas partes ali que foram ocorrendo. Que eu falei... Caramba! Eu não sabia de algumas partes ali. Eu fiquei... Meu Deus! E, cara... Ele interpretou tão bem o personagem. Por muitas vezes, tipo... O pico ali, tipo... Sabe? Aumentando. Porque você percebe que o Itadori... Quando o Sukuna toma o controle do corpo dele... Mata muita gente. É muitos inocentes que são mortos. Então, ele acaba tendo... Ele acaba sendo condenado por conta disso. Por conta dessas mortes. Vem muita gente pra julgar ele ali. Pra poder sentenciar ele à morte. Mano... E o cara sofreu demais. Porque, tipo... O Sukuna toma o controle do corpo dele. Agora, parando pra pensar... Imagina como o Megumi tá se sentindo lá. Tipo... Porque... O Sukuna, mano... Ele... Mano... Ele fez desgraça dentro do corpo do Itadori. Agora, imagina... Também é como vai tá o... Tipo... Vai ficar outro fragmentado. Vai ficar outro lá. Outro fragmentado também. Cara... Muita coisa rolando. E eu achei incrível. A... A interpretação do Dario foi perfeita. E, mano... Parabéns. A edição ficou perfeita. Eu tô simplesmente apaixonada da edição. Mas... A gente vai ver agora o bravo. O rei. Sukuna. Play. Bora ver. Snow, R&D... Caramba... Beleza. Essa é a aparência verdadeira dele, né? Tipo... Real. Olha! Foda! Confio. For pizza. jugu. metros. descriptions. Negroni. Foda. É verdadeiro. Palabra. between. Eu estou recorrendo no real. Ele me respondeu a isso. Tô de oi que tem cair, o Kuma me surgiu Nossa, isso tá muito bom Cara, que eles são lindos Nossa, ele foi um chato Hoje pela metade Nossa Olha a interpretação dele Olha o palco, ele já acabou É poder e ferir Mas se esquece de ser curi Vem com meu poção Pero te lembra, John, de ser um estrago interessante Carraça! Nossa, isso é um estrago Nossa, isso é um estrago Isso é um estrago É difícil de se regenerar Uma hora capaz de eu se adaptar Independente era o que quiser Com a sorte é o mais forte Com o próprio mundo do mundo Tô arrepiada, mãe, porra? Hoje você é metade do homem que dizia Mandar o M é muito sensacional, cara Olha isso Ele vai segurar o gordo Ele vai segurar o gordo ali, ó Aí, ó Ele tem muito foda Que isso é linda Nossa, eu queria muito, assim Ser o tipo de pessoa que soubesse editar, assim Igual esses caras Porque, mano, parabéns Mano, é uma edição tão linda Eu fiquei aqui, ó Além do Daruí estar interpretando perfeitamente Eu fico presa aqui, tipo, caramba Acompanhando ali a luta Acompanhando todo o embate, sabe? Cara, sensacional Eu amei Eu amei, eu amei Eu amei Tanto o som do Itadori Quanto o som do Sukuna Tá incrível Ambos Eu não sei qual que foi o melhor pra mim Eu não sei A interpretação dele foi incrível Essa parte dele, assim Goji, você não é nem metade do homem Mano Tadinho do Goji, cara Mas Toda essa questão dele Nossa, aquela parte ali Que ele tá com o corpo ali Original dele Verdadeiro dele Mano, eu imagino como ele vai ficar Porque ali Acredito que ele esteja com todos os dedos recuperados, né? Com aquela aparência dele E aí Eu não sei Mano, eu não consigo nem imaginar Mano, ele tem uma aparência muito mais amedrontadora Obviamente muito mais, assim, sinistra, né? Pelo formato dele Pelo estilo dele O design do personagem em si do Sukuna E, cara Mano, eu tipo Eu não consigo nem imaginar Como que vai ser Quando ele conseguir isso Entendeu? E ele falando ali Sobre a questão do Itador E depois a questão que ele vai armando tudo Arquitetando todo o plano Ele falando assim Tipo, arrogante Você tá Você tá com a cabeça muito alta Você é joelho A outra querendo tocar Tipo, pedindo favor pra ele Ele pega e mata também Daquelas amigas lá Aquelas gêmeas lá É... Aí tem a questão do fogo Tipo, contra fogo E o cabeça de vulcão lá, né? Ele acaba sendo Diogo Ele acaba sendo Incinerado, carbonizado Mano, do Itador Que ele fala assim Olha o que a gente fez Olha o que a gente tá causando aqui Quantas mortes estamos causando Tipo, ele tá foda-se, mano Ele é um plano que tá foda-se, tá ligado? Tipo, ele é foda Ele sabe disso E ele é o brabo E ele é foda-se, mano E o Itadori O Udaru Ele conseguiu interpretar tão bem Tipo, caramba Tanto do Itadori Quando... É... A forma como ele interpretou o Itadori Quanto aquele do Sukuna Eu achei incrível, mano Entre as três músicas Que ele lançou Do Gojo Do Itadori E o do Sukuna A do Gojo Fica em terceiro lugar Tá uma vibe muito diferenciada Tá uma vibe muito foda Eu reagi Essa é muito boa a vibe Mas essas duas aqui Pra mim Que eu reagi aqui, cara Nossa, pra mim Estão bem mais superiores Não sei explicar Tipo, nossa Eu simplesmente tô apaixonada Só não consigo decidir Entre elas Mas eu tô muito apaixonada Nas duas músicas, cara Incrível Então espero que vocês tenham gostado Tamo junto Parabéns pra edição Parabéns pra todo mundo aqui Que teve participação aqui Tamb, edição Pelo Irlanda também Que fez a legenda aqui Cara, tá sensacional Então, tamo junto Até a próxima Tem outros sons do Itadori Que eu vou trazer Principalmente de One Piece Que eu quero trazer Alguns de One Piece dele Tchau